No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre a bateria e o Cajon, na prática, ou seja, eu vou tocar 10 ritmos na bateria e esses mesmos 10 ritmos no Cajon para a gente fazer esse comparativo. O Cajon é muitas vezes considerado como uma mini bateria, por isso que a gente vai fazer esse comparativo, mas é bom deixar bem claro que não tem como comparar a bateria do Cajon, são instrumentos completamente diferentes, com propostas diferentes, o kit mínimo da bateria tem 8 peças, ou seja, são 8 instrumentos, então a bateria é uma gambiarra de tambores com pratos e o Cajon é apenas um instrumento, uma peça apenas. A bateria é tocada com baqueta, a projeção é bem maior, o Cajon com as mãos e a bateria usa os 4 membros, o que possibilita fazer muito mais coisas do que o Cajon, que toca apenas com as mãos. Mas como o Cajon é o instrumento da percussão que mais se assemelha à da bateria, e muitas vezes substitui a bateria, normalmente gera essa comparação, por isso que eu vou fazer esse vídeo aí. Para fazer esse comparativo, vou usar apenas 3 peças da bateria, que são as mais importantes para a formação do ritmo, do groove, que é o bumbo, a caixa e o chimbal, que dá para ser usado com o pé também. Eu vou dividir esse comparativo em dois vídeos, hoje eu vou tocar 10 ritmos internacionais, e no próximo vídeo apenas os ritmos brasileiros. Então essa comparação é legal por curiosidade, para você ver como que soa um ritmo na bateria e depois no Cajon, mas também é interessante para quem está estudando o Cajon. Muitas vezes a gente faz esse trabalho de imitar a bateria no Cajon, então você já ir vendo como funciona o ritmo na bateria e como ele é traduzido para o Cajon. Então para quem está estudando já é legal fazer essa tradução. Bom, espero que você goste do vídeo, vamos lá! Bom, espero que você goste do vídeo, vamos lá! Bom, espero que você goste do vídeo. 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 Se você está gostando desse vídeo, não esquece de já dar o like para dar uma força para o canal e o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreva também, para não perder nenhum conteúdo que eu tenho postado aqui. Tá legal? Vamos seguir em frente! Tchau! 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 Tchau!